Alimentando minha mente com várias informações Pra poder interpretar várias ocasiões que nos opuseram a nos rebaixar Isso não é um mito, é um fato É mais uma do arroba Anderson Luiz Oficial O Fenomenal Segue o trecho, vai Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão Sempre correndo atrás com muita fé e gratidão Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão Sempre correndo atrás com muita fé e gratidão Batalha diária, batalha do dia a dia Pra sempre levar pra casa o pão de cada dia Sigo na disciplina com muita fé e gratidão Eu sou Jesus Cristo, que independente de tudo sempre estará comigo Pra falar a verdade não faço apologia Só trafico as letras, sou essência de cria Se liga no meu papo mandado Se liga no meu papo mandado não me intimida Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão Sempre correndo atrás com muita fé e gratidão Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão Sempre correndo atrás com muita fé e gratidão Batalha diária, batalha do dia a dia Pra sempre levar pra casa o pão de cada dia Sigo na disciplina com muita fé em Jesus Cristo Que independente de tudo sempre estará comigo Pra falar a verdade não faço apologia Só trafico as letras, sou essência de cria Se liga no meu papo mandado não me intimida Sou sempre grato a Deus por ele sempre ser meu guia Agradeça no pouco e no muito ele te colocará E não esqueça de manter a sua fé e a sua humildade Porque ela é o essencial onde você deseja chegar Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão Sempre correndo atrás com muita fé e gratidão Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão Sempre correndo atrás com muita fé e gratidão E aí E aí E aí Joga essa grana na Gucci vai, joga essa grana na Fendi vem Ela quer Louis Vuitton, Anderson Rendi Tu quer Xandão ou quer Dom Pelion? Muito brabo, posturado, esse é o meu dom Grana, joga essa grana na Gucci vai, joga essa grana na Fendi vem Ela quer Louis Vuitton, Anderson Rendi Tu quer Xandão ou quer Dom Pelion? Muito brabo, posturado, esse é o meu dom Cabelo na régua, corte do jacalinhado Preto chique, acostumado a andar trajado Levo ela pro carro, ela brisou no meu papo Jogo os peitos pro alto Tio em Tio é o pafã, fragrância no asfalto Só que desse jeito, me vem lá no shopping pra dar um rolé Vou te encher de joias, porque de fato tu é minha mulher Eu dou o que ela quer, ela me deixa na ponta do pé Fala pra mim o que é que cê quer Depois do shopping, dentro do carro eu te faço mulher Joga essa grana na Gucci vai, joga essa grana na Fendi vem Ela quer Louis Vuitton, Anderson Rendi Tu quer Xandão ou quer Dom Pelion? Muito brabo, posturado, esse é o meu dom Grana, joga essa grana na Gucci vai, joga essa grana na Fendi vem Ela quer Louis Vuitton, Anderson Rendi Tu quer Xandão ou quer Dom Pelion? Muito brabo, posturado, esse é o meu dom Em Recife, Zona Sul, o cantor Anderson Luiz acaba de emplacar mais um hit Ela é merda Cabelo na régua, corte do jacalinhado Preto chique, acostumado a andar trajado Levo ela pro carro, ela brisou no meu papo Jogo os peito pro alto Tio em Tio é o pafã, fragrância no asfalto Só que desse jeito, me vê lá no shopping pra dar um olé Vou te encher de joias, porque de fato tu é minha mulher Eu dou o que ela quer, ela me deixa na ponta do pé Fala pra mim o que é que cê quer Depois do shopping, dentro do carro eu te faço mulher Vem, joga essa grana na Gucci vai Joga essa grana na Fendi vem Ela quer Louis Vuitton, Anderson Rendi Tu quer Xandão ou quer Dom Pelion? Muito brabo, posturado, esse é o meu dom Grana, joga essa grana na Gucci vai Joga essa grana na Fendi vem Ela quer Louis Vuitton, Anderson Rendi Tu quer Xandão ou quer Dom Pelion? Muito brabo, posturado, esse é o meu dom Ei, 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 ei Ai ei Itapuama é o lugar que eu vou te levar pra passear Apreciar a beleza do mar Também pra te lembrar que você é linda igual o mar E em você eu vou mergulhar Todo momento que vivo contigo Parece infinito, na mente eu piro É muitas lembranças, momentos bonitos Vivendo contigo, somos mais que amigos Pico da sul, praia linda azul Vi bike na pista, nós corre o perigo Eu duvido, não te arranco um sorriso Que o teu nome eu escrevi na areia Juntei as conchas e te fiz um colar de sereia História de amor escrita na areia Eu vou ser o sol e o mar a meio de meia Que o teu nome eu escrevi na areia Juntei as conchas e te fiz um colar de sereia História de amor escrita na areia Eu vou ser o sol e o mar a meio de meia Passear, viajar, céu e mar marola Passear, viajar, céu e mar marola Um pouco antes, nove da manhã Tô acordando a gata pra gente ir à praia Lançando esse foto, cantando igual o xamã Fazendo poesia, acústica, minha mente não tá sã Um perigo, nós dois de bike na pista Tá correndo o perigo Independente do que aconteça, eu sou teu marido Quero viver o infinito contigo Céu e mar, nós dois sentado na praia, mar e ruana Levando essa vida, vida de bacana Independente do que aconteça, eu quero estar contigo E que você nunca se esqueça Viajar, céu e mar marola Passear, viajar, céu e mar marola Que o teu nome eu escrevi na areia Juntei as conchas e te fiz um colar de sereia História de amor escrita na areia Eu vou ser o sol e o mar a meio de meia Que o teu nome eu escrevi na areia Juntei as conchas e te fiz um colar de sereia História de amor escrita na areia Eu vou ser o sol e o mar a meio de meia Desc 081 KSR Hit É mais uma do Andação Luiz Oficial E Fá Music Studio Segue o trecho Nananananande Nanananande Nanananande E Fá Music Aperta o cinto que essa vai render viagem É mais uma do Arroba Andação Luiz Oficial O Fenomenal Segue o trecho Vem Com você eu me sinto tão bem Me diz aí o motivo pra eu me sentir tão zen meu bem Seu corpo escultural me deixa com água na boca Ai meu Deus que coisa louca ela é dona da porra toda Com você eu me sinto tão bem Me diz aí o motivo pra eu me sentir tão zen meu bem Seu corpo escultural me sentir tão bem Seu corpo escultural me deixa com água na boca Ai meu Deus que coisa louca ela é dona da porra toda Pouca roupa se pá nenhuma Pouca roupa se pá nenhuma Entra na minha nave eu te levo pra lua Ativeu o modo lunar Nessa viagem com você eu quero estar Vem Você é o seu próprio sol E me ilumina como um farol Pra o navio achar o oriente Só sei que essa versão combina com a gente Se é que você sabe do que isso se trata Cê sabe que a gente não é coisa chata Então para de bobeira vem me dar sentada No ponto de parada eu te levo pra casa Se é que com você eu me sinto tão bem Teu sorriso de canto isso se me retém Yeah, tudo bem O importante é a gente estar zen Com você eu me sinto tão bem Me diz aí o motivo pra eu me sentir tão zen Seu corpo escultural me deixa com água na boca Ai meu Deus que coisa louca ela é dona da porra toda Com você eu me sinto tão bem Me diz aí o motivo pra eu me sentir tão zen Meu bem Seu corpo escultural me deixa com água na boca Ai meu Deus que coisa louca ela é dona da porra toda Você é o seu próprio sol que me ilumina como um farol Pra o navio achar o oriente Só sei que essa versão combina com a gente Se é que você sabe do que isso se trata Cê sabe que a gente não é coisa chata Então para de bobeira vem me dar sentada No ponto de parada eu te levo pra casa Se é que com você eu me sinto tão bem Teu sorriso de canto isso se me retém Yeah, tudo bem O importante é a gente estar zen Com você eu me sinto tão bem Me diz aí o motivo pra eu me sentir tão zen Meu bem Seu corpo escultural me deixa com água na boca Ai meu Deus que coisa louca ela é dona da porra toda Com você eu me sinto tão bem Me diz aí o motivo pra eu me sentir tão zen Meu bem Seu corpo escultural me deixa com água na boca Ai meu Deus que coisa louca ela é dona da porra toda Da porra toda Prometi que eu vou ser som pra você Mas como promessa é dever Fiz esse rap pra você Menina, você me alucina Você me cativa com suas viagens Me deixa até vendo miragem Menina, me amarrei por você Talvez seja pelo seu jeito de ser Me amarrei por você Me amarrei por você Vou falar de você alguns detalhes Talvez eu esteja na sua vida Só de passagem, mas vou Confessa que minha imaginação me leva a lugares que eu possa alcançar Ela gosta de viajar sem sair do lugar Andar de mãos Andar de mãos na chuva Menina, é notório as suas loucuras Prefere sorvete do que açaí Mas tudo seu jeito até de sorrir Me beijando, olhando pra mim Me beijando, olhando pra mim Menina, você me alucina Você me cativa com suas viagens Me deixe até vendo miragem Menina, me amarrei por você Talvez seja pelo seu jeito de ser Me amarrei por você Ela gosta de viajar sem sair do lugar Andar de mãos dadas na chuva Menina, é notório as suas loucuras Prefere sorvete do que açaí Gosto do seu jeito até de sorrir Me beijando, olhando pra mim Menina, você me cativa com suas viagens Me deixa até vendo miragem Menina, me amarrei por você Talvez seja pelo seu jeito de ser Me amarrei por você Me amarrei por você Me amarrei por você Pensar um pouco Que mundo tão louco Antes foi nosso foco Pra te conquistar É, olha onde estamos agora Até que enfim chegou Nossa hora de poder contar Nossa história Então vamos se encontrar É que você me faz bem Preta Eu me sinto refém É que você me faz bem Preta Preta Eu me sinto refém De você Eu Preta Preta Teu cheiro me encanta Preta Eu e você Eu e você Eu e você é uma canção E só a gente canta É que você É que você me faz bem É que você me faz bem Preta Eu e você Nem de você LD toca no baile o bumbum dela vai no chão Devagarinho, devagarinho, devagarinho até o chão Devagarinho, devagarinho, devagarinho até o chão LD toca no baile o bumbum dela vai no chão Quando toca essa no baile o bumbum dela vai no chão Quando toca essa no baile o bumbum dela vai no chão LD toca no baile o bumbum dela vai no chão Quando toca essa no baile o bumbum dela vai no chão LD toca no baile o bumbum dela vai no chão Devagarinho, devagarinho, devagarinho até o chão Devagarinho, devagarinho, devagarinho até o chão LD toca no baile o bumbum dela vai no chão Diz que 081 que essa é a hit É mais uma do pai Arroba da sua luz oficial Segue o trecho Olha os moleque da quebrada embrasando no passinho Olha as mina da quebrada embrasando no passinho Vai joga, vai joga, 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 bem devagarinho Vai joga, vai joga, 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 bem devagarinho É livre autêntico, eu vou te passar a visão Vai joga, vai joga, 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 joga Eu não duvido Eu não duvido Eu não duvido Eu não duvido Você lança o passe Olha o moleque da quebrada embrasando no passinho Olha as mina da quebrada embrasando no passinho Vai joga, vai joga, 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 bem devagarinho Vai joga, vai joga, 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 bem devagarinho É livre autêntico, eu vou te passar a visão Vai joga, vai joga, 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 joga Eu não duvido, toma, toma, toma Eu não duvido, toma, toma, toma É que eu duvido, você lança o passinho Toma, toma, toma Toma, toma, toma O tempo já parou Pra te chamar de irmão vários tem Quando você precisa, meu deles vem Pra te chamar de amigo também Tendo que nem amigo eles têm Em busca do meu milhão, tenho que ter muita disposição Pra conquistar, pra chegar lá Só conto com Deus, ele me ajudará E muitos chegam pra diminuir Não cola comigo porque eu jamais serei assim Eu ergo a mão pro céu, agradeço pela fiel E ao papai do céu por exercer esse papel Cada um sabe onde bem quer chegar Mas pra isso você tem que ralar Amiga é uns perdido, o resto é conhecido Um salve pro parceiro que sempre fecha comigo Cada um sabe onde bem quer chegar Mas pra isso você tem que ralar Amiga é uns perdido, o resto é conhecido Um salve pro parceiro que sempre fecha comigo É muito fácil abrir a boca e me chamar de amigo Sendo que quando precisei nunca esteve comigo Aperto forte na mão, maldade no coração Fique atento porque isso é ilusão Pra te chamar de irmão vários tem Quando você precisa, meu deles vem Pra te chamar de amigo também Tendo que nem amigo eles têm Hoje eu canto progresso, saúde e sucesso É o que eu quero, porém não desespero Confia no projeto, respeita o processo Valorize as pessoas que sentem por perto Continuo minha caminhada subindo mais um degrau Vejo muito se aproximando, querendo dar moral Comigo passa mal, porque eu não pago pau Coloco Deus na frente e chau Falsos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta tua mão e quer te derrubar E quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade Bati de frente pra tu ver quem é de verdade Quem é de verdade Lembro de quando eu não tinha nada Só eu e a minha de fé Muitos me olhavam e me desprezavam E eu botava na cabeça que foguete não dá ré Corri atrás, me superei Com Deus eu vou mais além Esperança, amor e fé É isso que me mantém Coisa melhor que as de cem Não seja que não tem Mas pra chegar onde eu quero Não vou pisar em ninguém É muito fácil abrir a boca e me chamar de amigo Sendo que quando precisei nunca esteve comigo Aperto forte na mão, maldade no coração Fique atento porque isso é ilusão Pra te chamar de irmão vários tem Quando cê precisa nenhum deles vem Pra te chamar de amigo também Sendo que nem amigo eles tem Diz que 08 não quer ser hit É mais uma do arroba Rodrigo MC E o arroba Anderson Luiz Oficial Segue o trecho